E aí, Sandrinho? Ah, meu querido! Beleza, meu brother? Rafael Lula, eu tô comendo! O cara que é referência em sobriedade. E aí, tudo bem? Cara, tô muito feliz de te encontrar aqui no Parque Vila Lobos. Que te traz a São Paulo! Caraca! Vim participar aí de diversos programas aí. Programas, homenagens. Você tá famoso demais! Tô ajudando muita gente com a minha visibilidade. Como você faz, né? Porque a sua visibilidade me ajuda até hoje. Quando chegam os vídeos seus, cara, eu fico tão animado. Eu falo assim, caraca, me dá esperança, sabe? Porque você conseguiu transformar sofrimento em conquista, né? É, a gente conseguiu reverter. Nós conseguimos reverter. Pegar um limão, né? Que a gente chupou aí durante muitos anos da nossa vida. Aquele limão azedo. Aquele limão da dor. Na língua de sangue. Isso. E hoje a gente fez disso uma limonada. Fez e faz disso uma limonada. Só por hoje. E isso, podendo dar esperança pra famílias que passam por esse problema, pra vidas que estão nessa, sofrendo aí no meio da rua, dentro de casa. a droga, né? A droga, todos os tipos de droga. Eu sou um cara que eu usei todos os tipos de droga. Você sabe disso. Álcool, maconha, cocaína, cocaína injetável, a droga, tudo, 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 tudo. Aquela época, essa época desses vídeos que você está falando, foram 13 anos, né? Foram 13 anos de escravidão na dependência química. E um ano, né? Desses 13 anos, o último ano, foi como morador de rua. Eu me tornei um morador de rua por 11 meses e pouco, quase um ano, morando debaixo da ponte. Impressionante. É, as pessoas perguntam pra mim, poxa, Rafael, as pessoas não te reconheciam na rua? É. Eu falo não, não me reconheciam. Barba, né? Não, nada, todo sujo, muito magro, extremamente magro, e ali, num meio que as pessoas normalmente não param pra olhar, que é um meio ali debaixo da ponte, debaixo de um viaduto. As pessoas nem olham. Hoje é a gente que vai lá, encontra com essas pessoas em situação de rua e resgata. E vamos buscar. Eu e o Rafa, a gente faz isso, né? A gente vai até conversar depois, né? Que eu tô até agora, nesse momento, eu vou conversar aqui com você, vou bater um papo e já vou pro centro da cidade e resgatar aí um amigo, um amigo conhecido que tá com esse problema. A condição não para, né? É. Eu muito acredito de ajuda. Graças a Deus, né? Cada vidinha dessa aí que a gente pode ajudar, essa vidinha aí vem com uma família. Então, é muito bom. A reciprocidade disso lá de cima e daqui de baixo é muito boa. É, eu costumo falar, você, como exemplo mesmo dos pacientes que eu atendo, que você encontrou alegria na soberidade, né? Vejo você chegando aqui com a sua esposa, com o seu cachorrinho, com a sua filha. Aí vai, dá uma volta, toma uma água de coco. Isso tudo não fazia parte da nossa vida na época do consumo, né? Não, não, não. E outras coisas, né, cara? Eu sou um cara que eu sou, assim, primeira coisa, muito caseiro. Eu nunca gostei de noite, de festa. eu sou chamado demais, pô, pai, show, é festa não sei aonde. Na soberedade, né? É, oi? Não, na minha soberedade. Porque no consumo a gente dá ali um pouco mais. É, pô, entendeu? Mas eu não parou o tempo todo. Eu não conseguia ficar dentro da minha casa. Eu tinha que ficar rodando na rua igual um louco, né? Com a minha cama quentinha ali, mas não, eu queria estar na rua, com os traficantes, com os outros, que eram como eu. E, pô, hoje eu sou um cara super caseiro, né? Sempre fui. Isso é muito importante. Eu não gosto de beber, graças a Deus. Nunca gostei. Eu bebia, né, pra baixar só a minha noia. Nunca curti bebida. Então, hoje, pra mim, é muito tranquilo lidar com isso, né? E permanecer assim. Eu chego, às vezes, tem um evento, alguma coisa. Poxa, eu vou. Pô, o senhor quer beber alguma coisa? Pô, Rafa, quer beber alguma coisa? Não, eu não bebo. Não, mas você não bebe porque é por causa da dependência. A química, não, eu não gosto de beber mesmo, né? Eu gostava de beber, na época da dependência, que é química só pra baixar a noia. E esse pode crescer seu aí, Pilhando Geral? Pilhando Geral. Onde que veio esse nome? Cara, de mim, né? Por causa da história da pilha. É por causa da história da pilha, mas, pô, e foi muito engraçado, porque os caras falaram, pô, a gente tem que pensar no nome, né? Tal, e pipipi, popopó, abaixei a cabeça assim, eu falei, mano, Pilhando Geral. Aí o cara da produtora começou a rir. Ah, mano, tu é muito brabo, cara, tu é pitão, você é terrível, Rafael. Eu falei, não, eu tô falando sério. É uma referência, né, a história que eu tive da pilha. O meu nome é Rafael William. Eu tenho esse negócio da pilha que eu contei pra você uma vez. Você engoliu pra sair de lá. Pra sair de um manicômio judiciário. Eu fiz uma estratégia de engolir a pilha pra sair de um manicômio judiciário pra ser levado pro hospital, pro hospital eu fugir. E eu consegui. Engolir a pilha, me levaram de ambulância pro hospital e pro hospital eu consegui fugir. Que estratégia é essa? Mas aí a Aline brinca, né? Pô, meu amor, por que que tu não engoliu uma cadeira? Por que que tu não engoliu o alquimente? Por que que... Pô, tu não engoliu uma mala? Você vai engolir logo um negócio que ainda rima com o teu nome. Pô, Rafael William. Rafael pilha. Porra. Ele é verdade. Eu devia ter engolido uma estante. E se você for ver bem, tem um contexto, né? Que o consumo de drogas, que a pessoa não consuma, a pessoa não consuma, pilha a família pra pedir dinheiro. Pilha a família. É que é uma gíria do rio, né? De você tá... Tá na pilha. Tá pilhando. É, tá pilhando. Pô, o cara tá na pilha. Pô, o cara tá pilhado. Você é carioca também. É, é. Exatamente. É uma gíria do rio. Mas é uma gíria que é nacionalmente conhecida. Sim. Pô, vai ficar botando pilha. Para de me pilhar, pô. Para de sufocar. Tá pilhando. O cara tá pilhando o outro ali. Todo o Brasil entende o que é pilhar. E eu aproveitei esse incidente e falei pilhando geral. E tá indo super bacana. Nós somos hoje, né? Não é da boca pra fora, nem... Nós somos hoje o podcast que mais cresce no Brasil de forma orgânica. A gente já tá aí com 25 mil... 25, 26 mil seguidores. É, vai. Na segunda temporada, né? Que foi bem bacana. Que eu usei o meu lado jornalista. Eu sou jornalista, né? Sou apresentador e sou jornalista também. Cantor também, né? Cantor também. E aí, o que que eu fiz? A primeira temporada, eu cheguei e falei, poxa, a gente fez só com artistas. Fez só com artistas. E a segunda temporada, a Lini sentou com um fropeu. Pô, Rafa, você é um baita jornalista, cara. Você é um cara que apresenta bem. Entendeu? Pô, vamos fazer temas bacanas. Com histórias bacanas. Eu falei, boa, Lini. Vou. Você vai tirar leite de pedra. Eu falei, vou tirar leite de pedra. Pô, tá super bacana. Deu super certo. Vamos enfiar o estúdio. Não, e foi maravilhoso. E eu costumo falar o seguinte, se a pessoa no consumo conseguia algumas coisas ali, um trocado da mãe ali, um trocado do vizinho ali, trocava o relógio por droga com o traficante, depois enganava ali a polícia pra subir no morro. Imagina a soberedade. Quando a pessoa vai pra soberedade, ela é imbatível. É imbatível. E a força que você adquire, né? De nós passarmos por tudo o que passamos, do tombo que a gente levou, que quebrou as nossas pernas, e a gente, mesmo com as pernas quebradas, a gente conseguiu ficar de pé de novo. É verdade. E o interessante foi esse encontro nosso, num lugar inusitado, né, cara? Num parque Vila Lobos, pra gente tomar uma água de coco, pra gente dar uma volta, onde tem esporte. porque a soberedade vai além do que você perder as coisas, é recuperar tudo de volta mesmo. A qualidade de vida é muito importante. É uma coisa que eu prezo muito. A qualidade de vida, eu vejo você lá no rio, tô ouvindo dar um mergulho, pô, isso é fundamental. Você ir, você sentar ali, olhar pro mar, escutar o barulho do mar, olhar a beleza, né? O som maravilhoso do mar. Isso, a beleza, aquela natureza que nos traz paz. Traz paz. Essas coisas não são nem pequenas, são grandes e maravilhosas, e a gente deixou tudo pra trás porque a gente não dá valor. A soberedade é um estilo de vida. Eu costumo falar que a pessoa no consumo, o jeito de ser, a maneira de pensar, e a forma de agir é disfuncional. Então, hoje, na soberedade, você vem aqui, eu também venho, e a gente vai, dá uma volta. Então, assim, tudo que a gente combina, a gente executa. Se fosse outro tempo, a gente tava dormindo. Tava dormindo. Tava dormindo, já quase acordando. É? Quase acordando. Não, e agora, eu, através dos atendimentos que eu tô tendo, eu consegui, assim, pensar numa metáfora. Se chama gangorra emocional. O que é uma gangorra emocional? Ou você tá no cansaço, ou você tá no consumo. Ou você tá quatro dias consumindo a droga, ou você tá quatro dias dormindo, se recuperando pra consumir de novo. Se recuperando, exatamente. Então, você abandona você, você abandona seus sonhos, você abandona sua família, você abandona os compromissos, tudo que você começa, você não termina. Tudo que tem valor. Tudo que tem valor. Tudo que tem valor. Tudo que tem valor em todos os âmbitos. A gente deixa de viver. A gente vira um parasita humano. Exatamente. Porque a gente tá ali, vivendo pra droga, pra usar droga. A gente dorme pensando como que a gente vai arrumar droga amanhã. A gente acorda já pensando como que a gente vai usar droga. A gente não tem mais vida. Exatamente. E a gente vê essa molecada aí hoje, né, que são chamados de... Usuários recreativos. Usuários recreativos. Cara, eu acho que foi um dos piores nomes que eu já escutei na minha vida. É justificar pro consumo. Você, você vê uma pessoa usando droga, não, o cara usa de forma recreativa. O cara vai lá, passa a sexta e sábado usando de forma recreativa. Mas segunda-feira ele tá lá. Não para de ficar de forma recreativa. Não. É todo dia. Aí o cara, não, mas eu trabalho na segunda-feira. Beleza. Mas o que essas pessoas não sabem, que é uma coisa que é física, tá? É física. Você usando de forma recreativa, você vai usar ali na sexta. Daqui a pouco você vai usar sexta no sábado. Daqui a pouco você que usava na sexta um pininho, você vai estar usando dois. Daqui a pouco você vai estar usando três. Ah, eu vou usar no sábado também, de forma recreativa. Isso não é em um curto espaço de tempo. É médio, longo espaço de tempo. Mas a chance de você se tornar um dependente químico é, meu, é de pelo menos aí 70%, 80% que o nosso corpo vai criando uma resistência. Eu costumo falar na palestra que tem o usuário recreativo, esse aí, o abusador, aquele que, quando abusa também, atropela o cachorro, bate na esposa, acaba na delegacia, e o dependente químico, que era a gente, né? Que vivia pra usar, usava pra viver. Era isso. Quando você começou a contar, eu lembrei de mim. Eu acordava e falava assim, quem vai me fornecer droga hoje? Eu só pensava nisso. Como que eu vou conseguir? Como eu vou conseguir? Até que quem fornece, eu sei quem tem. Será que tem da boa? É, mas porra, eu tenho que arrumar aí, pelo menos uns 200 pilas pra garantir a situação. Como que eu vou conseguir esses 200? Como que eu vou, porra, minha mãe, não, minha mãe eu já pedi ontem, minha mãe tá desconfiada. Minha tia? Não é, mas eu tenho um primo ali que, né? Ligar pra ele, falar que eu quero sair com uma mulherada, tal, 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 que meu cartão de... A gente... Manipulação é conosco, né? Eu fiz um bilhete pra minha mãe, pra ela me emprestar 500 reais, me passando por um traficante. Só que era eu, ela não reconheceu a letra, escrevia assim, se não me pagar 500 reais, eu te mato aí, mãe, ó. O traficante vai me matar. Ela toma, filho, os 500. Eu fui usar droga. Então, assim, esses tipos... Uma família tá doente também, né? Ela acredita, mesmo sendo a minha letra, ela nem consegue... A família tá tão doente que, na maioria das vezes, ela não consegue enxergar as coisas. Óbvio, né? E toma atitude, né? Quando a gente fala que a família tá codependente, a maioria das famílias, tá, gente? A maioria das famílias fala, não. Não todas, mas a maioria. A maioria, tá? A maioria. Não aceita isso. Imagina. Eu não tô doente, mas quem tá doente é ele. Eu não tô. Mas peraí. Aí a gente interna, né? Que nem a gente já aconteceu conosco, né? A pessoa vai internando. Aí a gente interna, o que que acontece? A família. Oi, meu filho tá bem? Olha, posso ligar pro meu filho? Olha, dá pra meu filho me mandar um áudio? Dá pra... Sente a falta do problema. É. E quando não liga, chega em casa e às vezes até... É. E às vezes até desenvolve uma depressão. É. Né? Porque tá ali em casa. Tem mais ninguém pra reclamar. Não tem mais ninguém pra pessoa brigar. Tem que olhar pra ela. Tem que olhar pra ela. A casa fica vazia. A vida fica vazia de problemas. Acabou os problemas. E aí? Era o único problema que a gente tinha. Cadê ele? Né? Tem muitos pacientes que vivem um paradoxo. É assim. Ele até quer parar, mas ele não se vê sem a droga. A pessoa precisa se ver sóbria. Se vê. Não, ó. Daqui pra frente. Que você é o cara mais sóbrio do planeta. Viva quem viver, morra quem morrer. Eu vou mudar. Se você chegar, né, brother? Se você chegar... Perceber. Isso que você falou é muito bacana. Da pessoa, do dependente, ele não conseguir se imaginar sem a droga. Não, peraí, ó. Um pozinho até lá. Mas, porra, eu não consigo viver sem a maconha. Não, eu vou precisar... Mas um tirinho, porra, impossível. Faz 15 anos que eu cheiro, eu não consigo viver sem isso. Não vai dar pra viver. Né, porra? Eu fumava 70 pedras de crack, brother. Quando eu parei, eu fumava 70 pedras de crack por dia, morando na rua, 9 overdose nas costas, 33 internações. E eu falava, meu, eu nunca vou sair dessa. Eu já passei pelas melhores clínicas. Eu já passei pelos melhores psiquiatras, pelos melhores psicólogos. Eu nunca vou sair dessa. Mas eu tinha muita vontade de sair, porque eu também não aguentava mais aquela vida de bosta. Joga pra cima, depois joga pra baixo. Não, eu não aguentava mais, brother. Não jogava nem mais pra cima a droga. Não. Eu acho que um tempo veio a tolerância. Eu percebia claramente, assim, que a minha dependência era estritamente física. Né? Era estritamente física mesmo. Era emocional? Tinha. Tinha a parte emocional, psicológica. Tinha. Mas a física era que berrava mais. Sabe? Eu passava mal sem o crack. Eu não conseguia ficar sem o crack. Passava mal. Ficava superagressivo. Eu sabia que era... Sabe quando a gente tá com fome? Né? Pô, acordou, não tomou café da manhã. Pô, tinha... Se almoça a uma hora. Você fica nervoso, né? Você não pensa mais em nada. Você fica irritado com tudo. Nem te dá bom dia, você manda pra aquele lugar. Então, era isso. E eu falava, eu nunca vou me conseguir me lembrar disso. Eu já passei pelas melhores clínicas do país e os caras não conseguiram resolver quando que eu vou sair disso aqui. E graças a Deus que hoje, o cara, o terapeuta Sandro Barros, o cara foi até homenageado pela ONU, né? devido ao trabalho de excelência que ele faz. E nos tornamos amigos através do Chico Campadello, nos conhecemos e depois estreitamos mais ainda nossa amizade. Através do Serginho. Através do Sérgio Vondiakoff, do cabeção lá da Malhação. E o Sandro foi meus olhos, meus braços, minhas pernas no Rio de Janeiro pra poder trazer. E graças a Deus. A gente articulou tudo. Graças a Deus, o Sérgio tá bem. Tá pro segundo ano. Até hoje, até hoje, a gente não sabe o dia de amanhã, mas até hoje ele está bem e está lutando por uma vida melhor. Eu vejo as postagens dos vídeos dele, malhando, sabe? Fazendo os trabalhinhos dele, recomeçando, readquirindo a credibilidade, que é a parte mais difícil de um tratamento, de uma recuperação, é você readquirir a credibilidade que a gente queimou, né? Não, é isso que você está falando que é tão importante que às vezes eu tenho uns pacientes que falam assim, a minha família quer exame toxicológico. Aí eu chego pra ele e falo assim, ela não tem que querer não, você tem que fazer sem ela pedir. mas como assim? Você não deu problema pra ela? Você não quer ter a credibilidade da família? Faz você o exame, entrega aí, surpresa, toma o exame, você vai acelerar o processo de credibilidade. O que demorava um ano, demoraria um ano, vai demorar três, quatro meses, porque a mãe vai falar assim, caraca, me surpreendeu, eu não pedi exame toxicológico, ele chegou com o exame? Surpreender. Surpreender? Hoje, pô, eu sou um cara hoje, não é hoje, mas, eu sou pai de dois filhos, eu tenho o Cauã com 20 anos, vai fazer 21, agora no começo do ano. Hoje eu sou, tô casado há 11 anos com a Lini, a minha última internação por causa de drogas foi em 2000, acho que foi em fevereiro, março de 2000, e eu fiquei quase dois anos internado, porque eu quis ficar. Já vão se fazer aí 23 anos, eu não tenho mais problema com as drogas, eu tenho meu filho de 20 anos, a Laurinha com 8, aí vou dormir 10 e meia, 11 horas da noite, e hoje, pô, o meu relógio biológico me acorda entre 5 e 40, 6 e 20 da manhã, acordo, vou lá, lavo a louça pra patroa, faço a minha higiene, arrumo a minha cama, e ó, academia, vou pra academia, dou uma suada, dou uma corrida, faço uma musculação, e assim, vamos, e assim tem sido, desse jeito nos últimos anos, entendeu? É muito bom, cara, porque você vai recuperando o seu dia a dia, o seu jeito de ser, a maneira de pensar e a forma de agir, ficar alinhado com a recuperação, e costumam falar que existe uma diferença de estar limpo e de estar em recuperação, Ah, eu tô limpo, legal, tá limpo, mas e aí, você tá em recuperação, tá lavando uma lã, tá saindo pra ir no banco com a sua esposa, aí sai com a sua filha, como hoje aqui, a gente vai dar uma volta com a sua família, mas você vai dar uma mudança. Elas foram pra lá. Vamos lá atrás dela? Vamos, vamos lá, vamos lá. Hoje, eu costumo falar que a alegria tá na sobriedade, não no consumo, e mudar isso, cara, é bem desafiador. poucos conseguem, né? Por isso que hoje, a gente leva fé, esperança e amor pra essas pessoas, através do nosso modelo de vida, através do exemplo que arrasta, o seu exemplo arrasta, o meu também. mais assim, né? Eu não sei, né? Pra gente, hoje, a gente tem uma outra visão sobre recuperação. Certo? Hoje, a gente, pô, a gente fala, poxa, não é tão difícil, né? Nós não achamos tão difícil, mas na época que eu tava debaixo da ponte, eu falava, é impossível. Isso aí. Então, hoje, a gente tem uma outra visão sobre esse assunto. A pessoa tá naquele momento de largar o consumo, ela acha impossível, né? Ela acha impossível. Aí ela vê alguém que consegue, ela fala, opa, vem cá, uma dose de esperança. como que eu poderia ter esperança e falar assim, não, é possível depois de 33 internações? Nos piores, nos melhores e nos piores lugares que você pode imaginar, você que tá assistindo a gente. E pelos melhores psiquiatras do Brasil, os caras, pô, os melhores psiquiatras do Brasil nunca deram jeito? Sim. Como que você, como que vai acontecer alguma coisa? Como que, se os melhores profissionais não deram jeito? É verdade. Como que eu vou conseguir sair disso sozinho? Como? A pergunta é como. Como? Não tem como. E você falou algo muito interessante sobre a chave, né? Eu acredito que a chave é pedir ajuda, porque o orgulho mata. A chave é me rendo, aceito. O que eu preciso fazer? Teve um paciente meu que falou assim, se eu precisar comer grama molhada, eu como grama molhada. O que eu preciso fazer pra ficar sóbrio? Agora você abriu a mente. Agora ficou melhor. Agora você tem a mente aberta, a mão de vontade. Agora ficou melhor pra gente conversar e te mostrar o caminho. Exatamente. porque é muito complicado. Eu sempre brinco, né? Às vezes eu tô palestrando, tô dentro de alguma clínica, de alguma comunidade, ou em qualquer coisa que eu tô falando. Eu falo, gente, olha só. Pô, você que é dependente, quantos anos você tá na dependência química? Pô, eu tô há 22 anos na dependência química. Beleza. Qual que é a tua droga de escolha? A droga de escolha é a cocaína, o crack. O álcool, né? Eu, bro, olha, como que você ficava? Você dava um tirinho, dava uma cachimbada e ficava de boa? Não, né? Não tem, né? Ficava bichão, tal, tal, tal. Ficava como? Fala pra mim como que eu ia. Descreve, né? Descreve, isso. Eu queria que, pô, a pessoa se descreve. Pô, eu ficava intocado, poxa, eu ficava no escuro, poxa, eu ficava num lugar cheio de fezes humanas, olha, eu ficava escondido debaixo da cama. Me conta mais sobre isso. Eu faço a pessoa voltar no tempo do que ela tava sentindo. Em todo aquele ambiente que ela tava, eu faço a pessoa voltar no tempo, né? E ela tá sentindo aquela nóia, ela tá sentindo, ela vendo aquela escuridão. Eu falava assim, mas sua mãe ficava feliz? Não, minha mãe ficava triste. E você tem filha? É, tem filha, é a sua filha. Você cuidava da sua filha? Não. Eu batia na minha filha, batia na minha mulher, ou senão eu perdi a minha filha, perdeu a sua mulher. Mas por que que você perdeu a sua mulher? Porque eu roubava tudo dentro de casa. Pô, mas você roubava tudo dentro de casa, né? Tudo, o que que você roubou dentro da sua casa? Eu faço o cara... Você é no fundo da piscina, né? É, aí depois eu falo assim, você tem saudade, o cara já tá assim, né? Já, pelo amor de Deus, que ele fica sozinho. Para, eu não quero mais lembrar disso, eu não quero mais lembrar. Você leva o cara pra dor que ele tava vivendo. E depois você chega pro cara e fala assim, e você tem saudade disso? Aí tu faz ele isso. O grande segredo do negócio é esse. Como que eu posso ter saudade de uma pedra de crack que me tirou tudo na vida? Roubou seus sonhos, sua família. Tudo, tudo. Meu trabalho, minha saúde, ele destruiu a minha família. Fez tudo de ruim pra mim. Como que eu posso ter saudade disso? Mas aí a gente tem que fazer essa... Back to time. Não, o que você falou é muito interessante porque o prazer tá tatuado na cabeça e o sofrimento cai no esquecimento. Quando você faz isso na sua palestra, você pega o sofrimento e coloca no lugar do prazer no cérebro da pessoa. Sim. Aí a pessoa fala, é mesmo, eu tô me iludindo aqui achando que vai dar tudo certo. pro dependente químico, pro alcoólatra, pro dependente químico, pro alcoólatra, não é pro usuário recreativo que logo, logo será um dependente químico. O que que é o grande barato? Pra você que tá assistindo em casa, pra você dependente químico, pra você usuário recreativo. Primeiro uso pra todo mundo, tanto pro alcoólatra quanto pro usuário de crack, de cocaína. o que que é? Meu, é a primeira. Você vai ali, o cara vai ali, manda dois parzinhos ali de farinha pra dentro do nariz. Pô, tô bacana. Pô, legal. Pô, um esquina na mão. Pô, tá bacana. Depois do segundo pino, você já não tá tão bacana. Aí você já tá, ó... Será que meu nariz tá sujo? É, já começa a se preocupar. Tô me olhando estranho. O que que aquela pessoa ali tá me olhando? Será que ela tá percebendo que eu tô louco? É. O craqueiro nem se fala, né? Como eu já disse pra vocês, o mau 70 pés de... Dessas 70 pedras, a única que me dava prazer era a primeira tragada de uma pedra. Era a primeira tragada de uma pedra. Uma pedrinha eu dividi em cinco, seis. Era a primeira tragada de uma pedra. As outras, 69 e meio, não me dava prazer nenhum. Igual a cocaína. Igual ao álcool. Mas o cérebro encanta. Ele faz você acreditar que as outras vão dar a hora. É o que a gente chama da memória eufórica. A memória eufórica, ela guarda o quê? Somente o prazer da que a droga te traz. É só o prazer que a droga te traz. Isso aí. Mas a gente esquece da dor que a droga nos trouxe depois. Da destruição. Poxa, mano, me deu mó vontade de dar um tiro. Né? Opa. Hoje, mano. Eu, graças a Deus, porque eu associo tudo que eu passei à droga. Então, eu lembro dos momentos quando eu era viciado em cocaína, o que a cocaína fez com a minha vida. Depois, quando eu passei pro crack e o meu corpo foi desenvolvendo uma resistência muito grande. Vira uma tolerância. Cada vez mais. A tolerância, a resistência física. A gente tinha que consumir mais, a gente tinha que limpar e o que não tinha. Sempre. Sempre. É a mesma coisa que o cara que fuma maconha. É a mesma coisa que o cara fumou... Perguiça mental. Não. O cara que fuma maconha não é. Eu, quando eu lembro quando eu comecei a fumar maconha, dava dois, três, quatro peguinhas e já ficava bem. Depois, depois, um baseado, nada. Não, depois, mano, eu fumava um baseado, um baseado em meio, nada. Entendeu? Não bate mais. Não, porque o seu corpo vai criando uma resistência. Tem uma frase muito bacana que tem tudo a ver com o nosso encontro. que até postei na minha rede social. A cocaína destrói o império. A maconha não te deixa construir um. É, não faz nada. Caraca. Vamos ali falar com as meninas? Vamos indo lá. Vamos indo lá. Tá lá. Olha o tio Sandro. Ah, sushi. Dá um beijo no tio. Dá um beijo no tio. Tá com vergonha? Ela tá com vergonha. Olha só o tamanho que tá, bro. Tá grande. Vamos passear com o tio? Vamos dar um passeio. Algo que é bem bacana na sobriedade e a família toda junta. É, todo mundo de boa. Cachorrinho. O que você comprou aí, Laura? Deixa eu ver. Deixa eu só dar uma olhadinha, amor. Ela comprou. Você sabia que tem uma finita? Sério mesmo? Uma finita de pimenta? Deixa eu ver, Laura. Muito. Deixa eu só ver, meu amor. Depois você vê. Nossa. Mostra pro papai. Isso eu só quero ver. Não, eu vou te colocar e você vai ter que comer tudo. Você vai ter que cule. Tá bom. Vai, então me dá. Vamos lá. É desafio. Desafio. Mas é ardida? Não vou falar nada. Eu quero ver se o papai aguenta essa. Não, pô. É de pimenta? Vai. Abra a boca. Abra a boca. É maldade. Abra a boca, dá uma mordida e engole. É ardida. É ardida. É muito. É ardida. É água de coco. É ardida pra caramba. Tá passando mal. Nunca tinha visto essa. Desfaça, desfaça. Olha a minha frente. Eu queria um saquinho dessa só pra mim. Por que não pega ali, meu amor? Não, eu não quero. É muito ardida. Esse bem-estar é o que eu passo pros pacientes. Encontrar alegria na sobriedade. É isso que é importante. Levar paz. Levar esperança pra família. A família merece isso. E ele também merece. O importante é ele tomar uma decisão. Ó, a partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa. Vou trabalhar isso. Vou contratar um terapeuta. Vou em grupos de multa ajuda. Vou pedir ajuda, que é um ato de coragem e sabedoria. Não é vergonha, cara. Não é vergonha nenhuma. Você perceber que você, né, aquele chavão que fala muito, né, dependente, que você é impotente, né, que tá ali, né, que você é impotente perante o álcool e a droga. E é mesmo. Um dependente químico é impotente. Não pode ir na primeira dose. Ah, dá água de coco. A água de coco. Não pode ir na primeira dose. Não pode ir pra família.